Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! É gente, baliza, baliza masculino, pó, cartel, pelotão cívico e pelotão coreógrafo, coreográfico. Corpo musical, em primeiro lugar. Com 116,3, Vaneski Kamaçari. Banca Marcial, boa evolução. Banca Marcial, boa evolução. Banca Marcial, boa evolução. Recebendo o troféu aí, ouço a fé. Em primeiro lugar, ao lado do prefeito Armandinho e do secretário Ronaldo Santana Dias. Valeu, esforço, cadê os aplausos, gente? Categoria, Banda Marcial com evolução. Regente, 118 pontos. Fancine, São Francisco do Conde. Baliza, com 44,5 pontos. Famedi, Itaberaba. Famedi, Itaberaba. Baliza masculino, com 44,7 pontos. Famedi, Itaberaba. Famedi, Itaberaba. Cartel Com 50,2 pontos 59,2 pontos Pané de Itaberaba Pelotão Cívico Com 49,1 pontos Pané de Itaberaba Pelotão Coreográfico Com 47 pontos Pancibe, São Francisco do Conde Corpo Musical Em terceiro lugar Com 290,4 pontos Pané de Itaberaba Mais uma vez o trofão Prefeito Rodrigo Secretário Romano Santana Lias Ainda no Corpo Musical Segundo lugar Com 491,3 pontos Pané de Itaberaba Améria Rodrigues Mais uma vez Recebe rampo o troféu Corpo Musical Atenção 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 para o primeiro lugar Com 293,3 pontos Pancibe, São Francisco do Conde Atenção Atenção Regente Tabamá e Famed Améria Rodrigues Pané de Itaberaba Vai, caiu uma caneta azul lá no fundo, hein? Pessoal da Bama, a Mera Rodrigues, por favor, compareceu o ônibus. Bama, a Mera Rodrigues, ônibus. Concebe, dirigir seu ônibus. Concebe, ônibus. Concebe, dirigir seu ônibus. Concebe, dirigir seu ônibus. Concebe, dirigir seu ônibus. Olha, caiu outra caneta azul aí. Banda Marcial, acesso! Regente, com 119,7 pontos. Concebe, com 40,5 pontos. Fansan, Salina das Margarinas. Faliza masculino. Tá vindo aí? Faliza masculino, com 46,7 pontos. Masp Salvador. Mó, com 39,9 pontos. Panjuca, Gigandu. Panjuca, Gigandu. Elisângela. Com 60 pontos. Asp Salvador. Pelotão cívico. Com 50 pontos. Fansan, Salina das Margarinas. Pelotão coreográfico. Pelotão coreográfico. Também com 50 pontos. Conjunca, com Deus! Corpo musical, atenção! Em terceiro lugar, houve um empate entre a Fansan e Vanceb. Atenção, conforme o artigo 77 do Regulamento Afab e Bahia, a Corporação Fansan, o terceiro lugar, com 116,9 pontos, fica com a Fansan da Lina das Bargarinas. Em segundo lugar, com 117,3 pontos, a Afi Salvador. Em segundo lugar, com 117,3 pontos, a Afi Salvador. Em segundo lugar, com 117,3 pontos, a Afi Salvador. Em segundo lugar, com 117,3 pontos, a Afi Salvador. Atenção, Emerson, Damásio. Emerson. Regente da Fomeb, por favor. Regente da Fomeb. Regente da Fomeb. Regente da Fomeb. Boa noite. Boa noite. Como ela estava sozinha, levou o regente de paliza, paliza maçulino, com cartão, pelotão síndico e pelotão coreógrafo. Premiação aqui, olha lá Premiação com o mundo aqui Corpo musical Primeiro lugar Com 119,5 pontos Pamuka Kabaçari Banda Marcial Show Regente 257,2 pontos Integração Simões Filho A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto